Olá, gente. Boa noite. É engraçado falar de vulnerabilidade. Ainda falar da gente, acho que é cada vez mais difícil. E acho que o mais engraçado é que a gente se prepara a vida toda para dar uma palestra, conversar num evento super importante como esse. E aí, quando a gente chega no dia, a gente está justamente assim. Antes da gente começar, eu estava pensando muito sobre a roupa que eu ia vir. Se eu ia usar um calçado fechado, se eu ia usar uma camiseta diferente. Eu decidi que, como eu vou falar de amor próprio, eu decidi vir como eu gosto de me vestir todo dia, que é de chinelo. Porque eu acredito que, quando a gente se ama de verdade, é justamente nos momentos mais difíceis que a gente acaba reconhecendo esse amor próprio. E eu falei, eu vou me testar. Eu vou de chinelo num evento super importante para ver se eu não vou me sentir inadequado e para ver se eu realmente vou lembrar que existem outros valores extremamente importantes que estão muito além da minha roupa. E se eu pudesse dar um feedback para vocês, estou me sentindo muito confortável, ainda que nervoso. Bom, gente, para a gente começar, sejam muito bem-vindos. Eu gosto de dizer, sejam muito bem-vindos, porque eu acredito que, quando a gente vai contar uma história, a gente está convidando o outro a entrar no nosso mundo, a entrar na nossa vida. Então, sejam muito bem-vindos, vocês que estão aqui hoje e você que está assistindo mais tarde. Antes da gente começar, eu queria fazer a seguinte pergunta para vocês. Você é o amor da sua vida? Gostei, maravilhoso. Fica com essa resposta. Para a gente começar, eu preciso começar do começo. E o começo é esse cara aqui. Prazer, eu sou o Guilherme. Pode me chamar de guia, eu sou escritor. Tenho 26 anos. E hoje eu vim te falar que o amor próprio me salvou e ele continua me salvando até hoje. Mas por que o amor próprio me salvou e por que ele continua me salvando até hoje? No dia 20 do 10 de 93, nasci, então, uma estrela. E ainda houve boatos de que eu estava na pior. Só que por trás do sorriso dessa criança, a gente tem uma história não tão engraçada assim. A gente tem uma história de tortura, de dor e desamor. Essa criança que vocês estão vendo aqui, obviamente sou eu. Eu sofri violência doméstica dos meus seis até os meus 14 anos de idade. Eu fui torturado psicologicamente, fisicamente, de todas as formas que vocês possam imaginar. E aí a gente poderia citar vários motivos. Talvez por eu ser uma criança afeminada, ou talvez por a gente lembrar que, na verdade, para a violência, a gente não precisa de nenhum motivo para justificar a atitude. E aí é muito engraçado, porque durante todo esse processo, a minha mãe também sofria violência doméstica, e ela não sabia de tudo isso. Então, durante todos os anos, dos meus seis aos meus 14 anos, eu fui silenciado. E sempre existiu a promessa que se eu contasse para a minha mãe, ou se eu contasse para qualquer outra pessoa que vinha acontecendo, que estava acontecendo, eu e a minha mãe, a gente iria para o mesmo lugar que eu quase ia todo dia. Se é que vocês me entendem. Então, durante anos, eu fui silenciado. E aí é um processo muito doido, porque como é que a gente vai reconhecer o amor, sendo tudo que a gente teve até então foi a dor? Dos seis aos 14, aprendendo inconscientemente que o amor é violência. Mas aí, durante todo esse tempo, e essa necessidade de falar absurdamente, no dia 20 do 10 de 2005, que eu chamo o dia do meu novo renascimento, eu resolvo contar para a minha mãe tudo o que eu vinha passando. E durante todos esses anos, onde a gente ficava dentro dos carros das polícias, que era um dos lugares que eu me sentia extremamente confortável, que, por mais que fosse por poucos minutos, eu sabia que ali a desgraça não ia acontecer. Por mais que a gente fosse encaminhado para outro lugar, ou por mais que a gente fosse para a casa de um amigo, eu sabia que ali, junto com o meu irmão, dentro daquele carro, a gente poderia respirar tranquilo. E aí, no dia 20 do 10 de 2005, no dia do aniversário de 14 anos, alguns dias antes, eu contei para a minha mãe tudo o que vinha acontecendo. Minha mãe acabou juntando as peças, e eu que assistia a cabeça da minha mãe parecendo uma bola de basquete durante anos, a gente juntou tudo o que a gente tinha, planejou a fuga, achou um chalézinho na frente dos trilhos, conversou com o dono dessa casa, contou a história, prometeu pagar o aluguel no mês seguinte, e aí, no dia do meu aniversário, de 14 anos, eu tive o maior presente que eu já ganhei na minha vida, que é o sentimento de paz. Que é quando eu consegui me deitar pela primeira vez sem sentir o cheiro do álcool entrando no ambiente, e sem saber que, independente do horário, a desgraça fosse entrar na porta e tudo poderia acontecer, e, de repente, a gente nem poderia passar daquele dia. E depois de todo esse processo, vem uma fase que eu acho maravilhosa. Que é aquela fase emo que acho que algumas pessoas tiveram. Identifiquei. E é uma frase engraçada, e uma foto que eu olho e falo, meu, que foto bizarra. Mas é a minha foto que eu me acolho, e acho que todo esse processo de quando eu comecei a olhar para mim e comecei a perceber que algo faltava, e aí é uma coisa muito doida, porque quando algo falta em ti, tu vai buscar o que todo mundo faz, que é o quê? O amor romântico. Eu queria buscar nas pessoas o que eu não tinha, porque a indústria da cultura fala isso, que a gente só vai alcançar aquele sentimento de completude quando a gente encontrar alguém. Então, calma. Se tu está infeliz hoje, daqui a pouco a tua metade da laranja chega. Tu só vai ser feliz se tu realmente for encontrar alguém. E aí, durante vários e vários relacionamentos, tentando depositar, ou pelo menos querer com que a outra pessoa me fizesse feliz, aconteceu o que acontece com todo mundo. o coração quebra. E quando o coração quebra, e a gente fica naquela... Eu não tenho sorte para os relacionamentos. E aí a gente se pergunta, será que eu não tenho sorte nos relacionamentos, ou será que as minhas questões acabam fazendo com que eu não tenha sorte nos relacionamentos? E aí foi todo um processo. Desde quando a gente fugiu, desde quando eu comecei a perceber que faltava amor próprio, e aí chegou um ponto que eu comecei a me paquerar. E aí, aos 18 anos, eu comecei a fazer reiki, eu comecei a fazer terapia, e eu fiz o mochilão pelo Brasil, do sul ao nordeste, com 975 reais. Trocando trabalho para hospedagem, dizendo, ei, tudo bem? Eu sou o Guilherme. Posso te ajudar a limpar aqui, em troca de um prato de comida? Posso ficar na sua casa? E assim eu fui indo. Aí, quando eu cheguei no nordeste com pouco dinheiro, eu comecei a perceber que eu tinha me deslocado durante muito tempo da pessoa legal que eu era. Eu não me conhecia. E aí fica uma pergunta para vocês. Hoje, você realmente te conhece de verdade? Ou você está performando o que o social deseja com o que você seja? Ou, de repente, você está correspondendo às expectativas que os seus familiares querem de você? E nesse mochilão, eu acabei me paquerando e acabei me descobrindo. E todo esse processo de amor próprio, eu não conhecia meu pai biológico. Eu queria muito conhecer, porque eu achava que, de alguma forma, fosse mudar um pouquinho da minha vida. Aí, aos 20 anos, eu estudava numa escola que todo mundo falava que uma guria da minha aula, nós éramos irmãos. E eu falava, mãe, tem uma guria na aula que todo mundo fala que a gente é irmão. E a minha mãe, para com essas bobagens. E aí, num belo dia, minha mãe passando com um pano de prato, eu falei, mãe, mãe, vem cá, vem cá, vem a guria que todo mundo fala que a gente é irmão. Aí, quando a minha mãe olha no Facebook, ela quase tem um troço, porque a guria não era minha irmã, ela não era minha irmã, ela era minha prima de primeiro grau. Aí, essa é minha prima, fui falar com a outra prima, que falou com o meu tio, que falou com o meu pai. Aí, foi meio que Gugu de volta para a minha terra. Meu pai chegando. Quando eu enxerguei meu pai, pela primeira vez na minha vida, que só tinha uma foto 3x4, meu pai era um espelho de 30 anos mais velho do que eu. Aí, meu pai falou assim, Gui, o que você faz aqui? O que você trabalha? Eu falei, sou locutor. Sou locutor em uma loja de departamento. E tu? E ele, eu sou locutor em uma loja de departamento em Porto Alegre. Ambos conectados pelo destino, e a gente nem imaginava isso. E esse é meu pai, como locutor. E aí, o amor é uma construção. Eu, particularmente, não acredito em amor à primeira vista, acredito em paixão à primeira vista. E, assim como meu pai, a gente acabou, estamos construindo até hoje esse amor. E a família que eu ganhei, não só pelos meus irmãos, mas também pela mulher dele, foi muito bonita e tem sido muito importante para mim também. E aí, sempre quando me perguntam sobre amor próprio, perguntam, tem idade para a gente começar a se amar? E aí, eu tenho uma história tão linda, que eu amo, que a minha avó, aos 60 anos, descobriu uma traição de um casamento de 30 e falou, eu não vou aceitar o amor bosta. Pega as tuas coisas e vai embora. Ainda que eu fique sozinha, eu vou recorrer a mim. Eu não quero você aqui. E aí, minha avó ficou mais de 10 anos sozinha. Minha avó ama ir para os bailes, ir para as festas. Vocês ainda falam baile, não é? E aí, tinha um cara que ela sempre pegava um táxi, que era um senhor apaixonado por ela durante anos. E num belo dia, num evento chamado Expo Inter, que a minha avó é apaixonada, a minha tia que ia com ela ficou doente e esse cara decidiu do nada convidar a minha avó para ir. Minha avó, que é muito dura, acabou aceitando. No dia que eles foram viajar, caiu um temporal. E para quem assistiu Grace and Frank, eu espero que eles tenham feito muito amor esse dia. porque um mês depois, ele pediu a mão dela em namoro e essa é uma das fotos favoritas da minha vida e se eu precisasse conjurar um patrono aqui para quem entende Harry Potter, seria essa a memória. E aí eu te pergunto, e agora, né? Como é que está agora eu e minha mãe? Eu escrevi um livro, então, chamado Seja o Amor da Sua Vida e esse livro alcançou mais de 50 mil pessoas onde falo sobre essa história, onde eu falo sobre essa importância do amor próprio para realmente provocar as pessoas sobre isso. Esse é eu e minha mãe. Eu acabei utilizando da internet, criei um canal no YouTube para falar sobre isso e para, de alguma forma, trazer inúmeras narrativas. Essa aqui é a minha narrativa, mas cada um de vocês tem uma história e cada um de vocês constrói e acaba fazendo a manutenção do amor próprio a cada dia. Eu e minha mãe, então, a gente utiliza da nossa história para a gente levar para frente. Hoje eu faço psicologia, daqui a alguns anos eu serei psicólogo, justamente por acreditar que eu posso levar mais, cada vez mais, as ferramentas da psicologia para o mundo. Essas são as pessoas que hoje, são pouquinhas, que estão perto de mim e eu acabei profundamente construindo esses vínculos mais profundos e eu digo para vocês que não existe recompensa melhor do que sentir confortável dentro do teu próprio corpo. quando tu te olha no espelho e quando tu está numa situação onde vários de vocês que eu não conheço estão ouvindo a minha história e faz com que, ainda que eu esteja nervoso, eu estou me sentindo confortável dentro do meu próprio corpo e sabendo que eu sou merecedor de coisas boas. Isso foi construído. Eu não tive a possibilidade de ter isso desde cedo. Então, iniciando na minha fase adulta, foi quando eu construí. Então, aquilo que eu sempre falo, o amor próprio começa, mas ele dificilmente termina. E se eu tivesse que dar um conselho para vocês essa noite, eu diria, seja o amor da sua vida. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos